Tá sentindo aí? Chegou a hora, solta o som. Tá sentindo aí? 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 I am one size Chegou a hora, solta o som Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora, solta o som Chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora Se inscreva no canal. Chegou a hora, solta o som.